Muito boa tarde, vamos dar início à coletiva pré-jogo com o técnico Luizinho Lopes. Primeira pergunta, repórter Rafael Roncalho, Rádio Semi Esportes. Boa tarde, Luizinho. Como é que foi a semana de trabalho? Foi a semana produtiva, alguma perda durante a semana, alguma recuperação de atleta? Como é que está no jogo de sábado? Boa tarde. Semana muito produtiva, vai se aproximando do fechamento dela. Ainda teremos mais um dia amanhã. Depois de um dia que nós saímos extremamente frustrados, extremamente chateados com o resultado, um dia após o outro, a demonstração de profissionalismo, de entrega dos atletas, começa a nos fortalecer. A relação boa que nós temos na comissão, a relação boa entre os atletas. Queira Deus que a gente já retome as vitórias, porque fomenta o ambiente. Não é para se desapegar na adversidade, mas na vitória descansa mais. Na vitória parece que a coisa se liga mais, cola mais. E assim, eles vão passando força para a gente, para mim, para a comissão. E a gente também vai passando força para eles. A gente chegou já num momento bem legal de trabalho na semana. O trabalho de hoje foi muito bom. Os atletas extremamente concentrados. Entregando um nível de concentração, de intensidade no treino. que volta a nos dar confiança e alegria, dia a dia, trabalho, para que a gente possa voltar a vencer. Com relação a perdas, o Matos está se cuidando da pancada que ele sofreu. Ele voltou treinando. Hoje que se ausentou, uma pancada muito forte. Ele sente dor. Ontem teve um chão com o Alex no treinamento. Então a gente preservou ele hoje. Provavelmente amanhã novamente. Mas fará parte ali das bolas paradas. Enfim. E vai para o aquecimento. Se as dores melhorarem, provavelmente terá condição de novo. Palazinho, boa tarde. Claudio Santos, Rádio Cidade. Você disse na coletiva pós-jogo que estava muito chateado. Eu não precisava nem dizer porque a gente percebia, respeita. E na oportunidade você disse que gostaria de que os atletas também tivessem tão chateado ou mais quanto você. Mas você duvidava disso porque você estava nos falando. Pós tudo isso, no vestiário, o que você encontrou dos atletas para buscar essa força que no momento pós-derrota parece que não tinha como acertar? Claudio, nós não podemos nos alegrar no dia em que a gente não consegue ser eficaz. Nós somos eficientes no sentido de criar várias oportunidades, de criar várias soluções, mesmo com a menos. Mas nós não fomos eficaz e dentro de casa, ao lado do nosso torcedor, no dia que a gente produz muito e não vencer, faltou alguma coisa. Ou seja, concentração. Apesar de que eu também procurei ser muito objetivo. Falei que tinha que sentir a derrota. A gente não pode... Ah, jogamos bem, perdemos, está tudo bem. Não, não é assim. Nós temos que ir. Não, espera aí. O que faltou hoje? Onde foi que esbarrou? E ao mesmo tempo eu dei confiança para os atletas, porque a gente sempre pede intensidade, sempre pede estar ligado, estar concentrado e com a menos o que esses caras correram. Eu até falei para eles, se nós jogarmos daqui para frente com 11 e o que nós jogamos com 10, naturalmente nós vamos ter grandes possibilidades de estar classificados ao final da primeira fase. E aí falei muito sobre a entrega, os que ficaram tentando se superar ao máximo a ausência do Alex. Nós finalizamos 25 vezes, foi a partir que nós mais finalizamos na competição. Bolas na trave, enfim, várias boas jogadas, sobretudo quando nós ficamos com a menos. E assim, Claudinho, em resumo, eu acho que nós não perdemos com todo o respeito ao São José, nós perdemos para o futebol. Tem dia que as coisas não dão certo, o futebol tem disso. Procurei dar confiança, falei muito sobre a gente fazer uma autocobrança com relação ao nível de concentração para definir as jogadas. Nós queremos bastante, mas tem que estar mais... Se não, assim, aquele algo a mais de vontade, de raça, de força de vontade, aos nossos olhos, vocês da imprensa, torcedores, da diretoria, todos nós, não faltou. Mas será que não faltou estar um pouco mais concentrado, com nível de atenção maior ainda para quando a oportunidade surgir, estar em uma posição de expectativa para fazer o gol? Então, assim, a gente vai sempre buscando o que faltou, a gente não pode... Ah, fez de tudo e a bola... Não, mas espera aí, será que não faltou um pouquinho mais de concentração? Será que não faltou estar em uma posição de expectativa maior para quando a bola chegar, colocar ela para dentro? Também é uma quantidade de oportunidades? Então foi em cima disso, mas reconhecendo o brilho, a luta, a disposição, a garra da equipe, se superar mesmo com a menos. Nós nunca tomamos um gol com a menos, é bem a quarta partida que a gente joga quase o tempo todo. Então é isso, e não perder a confiança, porque quando você performa, se a gente vem em uma evolução de performance e desempenho, naturalmente, as coisas vão acontecer, vão sorrir melhor para a gente. E é nessa pegada que nós trabalhamos essa semana, focar no desempenho que nós tivemos, nos atentarmos, cobrei muito o nível de concentração maior nos trabalhos de finalização da semana, para que a gente entre mais ligado, preparado para fazer logo, ao contrário de sofrer logo, como foi no jogo do São José. Qual é a principal dificuldade que você espera do jogo contra o Remo? Remo modificou o treinador, acho que eles foram objetivos, a equipe que sabia o que queria, fizeram o simples bem feito na última partida e venceram. Um ótimo treinador, bons jogadores, camisa, nível de investimento alto, estão animados, novo ânimo, com a primeira vitória na competição. É dificuldade de encontrar um clube com a qualidade dos jogadores ter o Remo. O Remo, eu acho assim, não é que eles não estavam vivendo um bom momento, o nível de confiança, mas tem muita qualidade o time do Remo. Tem um nível de investimento alto, são bons jogadores em todas as posições e agora também tem um ótimo treinador, como já era o Cabo. Mas questão de confiança, questão das coisas encaixarem, será isso. Ver se eles vão dar continuidade do que eles vieram no último jogo, apesar de ter sido um placar magro, mas já deu para ver ali que já tinha um dedo do novo treinador, nós já estamos analisando bastante. Como todos os jogos, se nós não formos, não basta ser eficiente, temos que ser eficazes. Eu acho que não tem camisa para enfrentar na Série C e sim o perfil da competição. A gente impõe o nosso ritmo e dessa vez ser mais feliz nas finalizações. Eu quero enfatizar mais uma vez as situações que tu tens vivido como técnico aqui no Brusque nesse ano, tanto no Catarinense quanto agora na Série C. falta, às vezes, por lesão, mas principalmente por lesão, jogadores de determinadas funções. Você faz com que nos treinamentos e a vontade e o entendimento do teu trabalho, você desloca jogadores para outras funções e tem dado certo, como é o caso do próprio Everton Baller, que sai da extrema, vem para o meio para cobrir a falta do G. Emerson e também deu certo. Eu quero dizer da satisfação, pelo menos, a gente ter visto do quanto vocês, enquanto Comissão Técnica e Diretoria, acertaram na contratação desses atletas. Nós temos variado muito. Bacana, fico feliz vocês perceberem isso. A gente tem feito muitas variações. Eu procuro não lamentar perdas e se enfocar nas novas possibilidades. Quando você perde uma situação ou outra, abre espaço para novas criações. A única preocupação é com limitação com relação ao quantitativo, mas não de criar novas possibilidades. Nós trouxemos muitos jogadores com essa característica de fazer mais de uma função. E nos treinamentos, percebam quando vocês acompanharem, a gente sempre cria essas variações para que o jogador possa vivenciar, e eu sempre falo, jogar em função, não em posição. Fazer função, não em posição. E, obviamente, a gente vai dar essa variabilidade para jogadores que têm característica de fazer mais uma função. O Bala pode jogar na direita, na esquerda, ele veio aqui para jogar mais na esquerda, como agora está fazendo uma função por dentro do campo. Também gostei muito, muito bem feito. Nós temos outros jogadores também que fazem várias funções. E cabe a mim encontrar essas soluções, essa forma de jogar. A gente já está variando bastante, desde a saída do João, lá no Campeonato Catarinense, já está encontrando outras formas de jogar. Já fizemos uma saída de três com o da Vila. Agora, para esse jogo, a gente já está trabalhando em uma situação diferente. Se o Tote iniciar a partida. Já trabalhamos essa situação com o Everton, na saída do Jameson. Quando o Jameson voltar, de repente, a gente vai ter que encontrar um novo ajuste. Cabe a mim, fique feliz quando dá certo. Acredito que é uma virtude nossa. Onde nós temos passado, a gente tem criado situações diferentes, utilizando os próprios atletas. A nossa metodologia prestigia é isso, os nossos jogos reduzidos. A gente sempre faz os jogadores rodarem bastante, vivenciarem várias funções. Durante o jogo, para que eu possa perceber quem pode fazer mais de uma função. E durante as mexidas, também está variando a forma de jogar. Luiz Henrique voltou e voltou bem. O tempo que ele entrou e também está com confiança nos treinamentos. Ele é um segundo volante. Uma peça que tu pensa em usar na sequência do campeonato. Talvez como um dos onze. Total, Luiz. Tem muita qualidade. É um jovem atleta ainda. Queira Deus que seja daqui para melhor, sobretudo com relação às questões físicas. A gente tem que calma um pouquinho de paciência, que ainda é cedo. Ele fez apenas parte de um jogo. Apresentou bem. Não regrediu em nada. Pelo contrário, está evoluindo durante a semana. Fez um bom treino hoje. O Luiz pode ser usado até de cinco. Um cinco de mobilidade. Ele estando intenso no melhor da sua forma física. É um jogador que também tem intensidade para marcar bem. Então pode jogar de um. De primeiro, de um segundo. Pode fazer também um lado do campo. Em algum momento do SEA, no próprio lado, que ele também jogou pela beirada. Mas ali por dentro do campo, eu percebo que ele performa melhor. E pode fazer mais de uma função por dentro do campo também. A depender de quem nós vamos ter à disposição. O Luiz pode ser utilizado ali nessas duas. Nesse jogo é que ele entrou de primeiro volante. Porque o Bala estava fazendo de segunda e meia. E eu coloquei ele para o alugado do Rodolfo. Ele entrou de cinco, distribuindo o jogo, construindo de trás. Nas duas funções, ele pode performar bem. Ao longo da carreira dele, de segundo volante, ele se destacou mais. Mas eu percebo também capacidade para ele fazer as duas funções. Luizinho, especificamente, dois jogadores que estão no departamento médico. O Luizinho e o Gemerson. O Gemerson, qual é a lesão dele? O que foi detectado com ele? E o Luizinho, por que a demora para a cirurgia? Porque para um leigo como eu, quanto mais rápido a cirurgia, mais rápido vem a recuperação. Como é que estão essas duas situações? O caso do Luizinho é uma questão tanto de reforço. Ele precisa fazer uma preparação para a operação. Então, ele já está fazendo. Eu acho que nos próximos dias, no curto espaço de tempo, já vai fazer cirurgia. Eu acho que nesses próximos dias, não consigo precisar para você. Mas ele também precisou de um tempo para fazer um pré-operatório. Estava dentro da programação. E agora tem a questão burocrática para ele poder fazer a cirurgia. Eu acredito, pelo que eu sei de informação, que nada fugiu tanto. Ele precisava também, como às vezes cirurgia de joelho, você precisa fazer um pré-operatório para poder fazer a cirurgia. E ele estava nesse processo. Eu acredito que logo fará. É obviamente que quanto mais rápido faz, mais rápido volta. Com relação ao Gemerson. O Gemerson sentiu um desconforto no jogo contra o CSA. Nós imaginávamos que seria só uma semana. A recuperação ficou um pouquinho mais tarde. Ele já se encontra melhor. A gente vai analisar se ele já volta para essa partida. Ou se ele está à disposição a partir dessa para os próximos. Estamos aguardando aí. Onde o desconforto? Na região do adutor. Ele fez todo o jogo contra o CSA. No final da partida, ele sentiu um desconforto. Mas estava o corpo bem aquecido. Continuando a partida. Ao amanhecer no dia seguinte, quando nós viajamos, ele estava sentindo desconforto em um adutor. O Tote, ele tem o perfil de ser mais um ala do que propriamente um lateral. E o Diego Tavares caindo para o lado direito de ataque num jogo contra o São José, ele foi muito bem. A característica do Tote aliado com o Diego Tavares pode ser fundamental para quem sabe conquistar os três pontos no sábado? Sim, o Danilo tem sido utilizado nos últimos jogos como um construtor. O Tote é um jogador que tem uma intermitência maior de bate e volta, até pela biotipia, pela característica. Também é interessante que o Diego, o Cleo, eles jogam assim, pé da linha, bem aberto. Então, a gente está vendo a melhor forma de prestigiar tanto esses jogadores como o próprio Tote. Para não deixar também o Tote tão baixo e só eles tão altos. Talvez dar continuidade na saída de treze que nós fizemos com o Danilo. O Tote também já fez em alguns momentos, a gente treinou isso hoje. Estou me reinventando novamente, para tentar prestigiar cada um no seu melhor e um ou outro vai ter que se adaptar um pouquinho mais. Hoje nós trabalhamos isso, amanhã eu vou fazer mais um Tático, depois a gente vai soltar um pouquinho recreativo e bola parada. Estamos estudando novamente aí, querida deus, que essa nossa nova articulação ali com relação, sobretudo a primeira fase de construção, para prestigiar esses atacantes sábados que nós temos mais altos. Porque quando sobe o Tote, esse atacante vem mais por dentro. Então, assim, a gente vai tentar variar, ver a melhor forma de prestigiar cada um. Obrigado, professor Luizinho, obrigado aos colegas. Amanhã, sexta-feira, pela parte da manhã, o último treino antes da partida contra o Remo.